Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputado Miguel Coelho, queria cumprimentá-lo em primeiro lugar por trazer este tema aqui de tanta importância. O PCP, desde o primeiro momento, alertou para as consequências dramáticas desta lei, que nós desde o primeiro momento apelidamos de Lei dos Despejos. Alertamos na altura que iria produzir aumentos brutais das rendas, incomportáveis para a maioria dos inclinos, principalmente aqueles com contratos de arrendamento anteriores a 1990, mais idosos. Alertamos também que esta lei iria levar ao despejo sumário de milhares e milhares de inclinos, também eles mais idosos. E na altura alertamos, Sra. Deputado Miguel Coelho, que o PS, juntamente com o PSD e com o CDS, tinha subscrito o Pacto de Agressão que defendia, que estabelecia, que esta Lei do Arrendamento devia ser revista no sentido de permitir despejos mais rápidos, celos e eficazes. O PS tem também responsabilidades porque assinou esse Pacto de Agressão e abriu caminho a esta lei. Mas, Sr. Deputado, quando confrontado com a situação dramática em que estão neste momento centenas ou milhares de inclinos a receber cartas dos seus senhorios propondo aumentos de rendas incomportáveis para os seus rendimentos, principalmente numa situação de agravamento das condições económicas e sociais, muitos inclinos não têm, objetivamente, condições para pagar estas rendas, qual é a resposta do Governo? Nenhuma. A Ministra e o seu Governo venham desde que apresentaram esta lei na Assembleia da República falando numa resposta social. Falaram disso quando apresentaram a lei aqui. Falaram disso na discussão na generalidade. Falaram disso na discussão na especialidade. Falaram disso quando a lei foi aprovada e entrou em vigor. Mas, até o momento, não houve qualquer resposta social. E a resposta social que existia na anterior lei, que era um subsídio de renda em algumas situações, foi revogada por este Governo. Portanto, não há qualquer resposta social. Como também não há qualquer processo judicial nesta lei. Com o aumento do valor patrimonial tributário dos edifícios, que foi revisto e está ainda a ser revisto até 31 de Março, e este valor ficou tão elevado que basta ao senhor ir propor uma renda equivalente a um quinzeavos disso, para que não haja qualquer processo negocial e o inquilino tenha que aceitar este valor ou então abandonar a sua casa. Esta lei, senhor deputado, como nós afirmamos desde o primeiro momento, é uma lei com consequências sociais dramáticas, é uma lei desumana que revela uma grande insensibilidade social. Põe em causa o direito à habitação. E nós, desde o primeiro momento, sabemos que esta lei não devia haver a luz do dia e que deve ser revogada. Não se resolve com remendos, senhor deputado Miguel Coelho. O senhor acabou de dizer do alto daquela tribuna que esta lei não tem emenda. Esta lei não tem emenda. E, portanto, o único caminho é a revogação. O PCP apresentou na semana passada, na quinta-feira, um projeto de lei para revogar esta lei. Está agendado, temos um agendamento protestativo para o dia 27 de Fevereiro, onde iremos discutir a revogação da lei dos despejos. Sr. deputado Miguel Coelho, tendo dito que esta lei não tem emenda, tendo criticado do alto daquela tribuna esta lei, como é que o PS, no dia 27 de Fevereiro, vai votar o projeto de lei que o PCP apresentou para a revogação da lei das rendas?